Fala galera, aqui é o Hiro, estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez dando início a série Watch Dogs 2 aqui no canal. Uma coisa que eu já posso dizer de início aqui, a gente tem costume de mostrar as configurações no início da série, aliás, eu. Então vamos começar a série aqui sem mais, e vamos ver o quão épico o jogo ficou dessa vez, e é isso aí. Lembrando aqui, aproveitando o loading, para quem não viu Watch Dogs 1, a série que eu fiz aqui no canal, ou a DLC Bad Blood, vai estar passando aí na tela, se eu não me esquecer, os quadradinhos, é só clicar que você vai ser direcionado para lá, ok? Lembrando que vai estar abrindo aí nova aba, então não se preocupem. Considere isso a sua iniciação no DeadSec Retro. Sua missão, se você aceitar, é passar pelas portas de segurança da Blume, entrar, depois encontrar e apagar seu perfil pessoal no CTOS. Sei lá do que estão me acusando, é mentira. Olha, eu tô cheio de pagar o papo. Mais motivo para fazer a limpa. A gente vai ficar de olho. Acompanha a gente. Beleza. Só para falar aqui, eu desativei as músicas, então acho que eu vou ativar aqui nesse começo, para a gente ouvir. Provavelmente vai dar direitos autorais. E eu vou mexer em algumas configuraçõezinhas também, porque aqui tá bem... eu tô vendo muito serrilhado e nossa, está deixando o puto da vida. Então, só um cortezinho rápido. Beleza. Agora eu acho que tá bem melhor. E eu não perdi muito em FPS. Então, vamos nessa. Vamos jogar aqui esse jogo maravilhoso. Pressione o L3 para correr. Andar, correr, beleza. Segure o R2 para escalar. R2? Isso, R2. Então aqui a gente vai estar jogando com configurações de controle de PS4, tá? Então os comandos são o mesmo. Eu fiquei um pouco com medo, confesso, de questões ao gráfico, fica muito pesado, mas... Eu vou repassar agora as configurações rapidinho, que eu acabei de arrumar e, né, desse corte, acho que o melhor. Como eu tô jogando pela primeira vez, então sempre é assim, mas... Às vezes eu tenho que mudar. Olha aí, tá em algumas coisas em alta, algumas coisas em muito alta. Eu liguei a outra opção de reflexo e desliguei a opção da neblina. E mudei do SMA para o FXAA, que ficou um pouquinho melhor em questão de serrilhados. Então vamos nessa. O X, ele dá cover, né, se abriga. Beleza, bolinha em luta corpo a corpo. Chegou alguma coisa? Tutorial mirar e atirar. Segurar para cima a roda o equipamento. Essa é a minha pistola de choque. Segure L2 e mire para ir para atirar para o Sony R2. Beleza. O básico, né? Será que tem só... Ah, não, tem dois ali. Pra lá. Tem uma escada aqui. Legal. Ah, deu uma atrasadinha ali para ele cair. Tudo bem. Ele deu cover sozinho ali, legal. Isso é bom para os momentos que eu esqueço. Aqui, ele chega em um lugar ali e cola. Mesmo que eu não esteja dando cover. Então eu vou te achar. Ainda bem que deu tempo de carregar. E os gráficos... Cara, eu não posso dizer muito sobre os gráficos ainda. Ah, e isso vai de cada pessoa porque... Principalmente no PC porque é de configuração para configuração. Beleza. Mas aqui... Mas aqui... Opa. Mas aqui tá legal, cara. Vamos ver. Aqui tá legal. L1. Segura L1 para perfilar objetos e perfilamento dar mais informações sobre como desbloqueá-los. Ele mostra ali onde eu tenho que ir, como mostrava em Watch Dogs 1, né? Só que o Watch Dogs 1 era um pouco mais diferente. Ele ficava ali aqui. Ele não fica na da tela 100% das vezes. Pode ser até melhor para um lado. Então aqui eu tenho que vir automático, né? É manual, aliás. Nesses lugares eu tenho que vir manualmente. Vou pegar aquele cafezinho maroco. É, e aí ele... Desbloqueia aí para mim. Toque em L1 para abrir portas. Oh! É o quê, meu mali? É o quê, maliú? Tá. Vamos nessa. Hum... Tá perdendo seu tempo. Ele não entrou. Te peguei. Então é ele. Aquilo é uma arma? Isso é problema? É para os problemas que você me tem aqui, né? Cronometra. Tô curiosa. Já era. Tá dentro. Já? Que não diga eu não sei. Eu não faço ideia. Nããã. Sem sinônimos. Me dá uma resposta de verdade. Eu não ligo muito para aliens. Ou videogames. Não é qualquer alien. É o alien. É o alien. Referência ao alien versus predador, será? Só ao alien? Quem é ele? É o... Retro? É o... Retro? Quer dizer que eu gosto de coisas antigas. Aqui, Retro? Nós já te contamos isso. Nunca presta atenção. Nunca presta atenção. Usei a chave para abrir. Beleza. Que chave, né? Que chave? Essa é a pergunta. Tá, deixa eu ver aqui. Olha. Beleza. Esse é o novo menu de armas. Por enquanto não tem nada, obviamente. É só o início. Se eu vir manualmente eu consigo? Não. Pera aí. Pressione R3 para ligar ou desligar NetHack. Segure quadrado para hackear câmeras. Ah, tá. Beleza. NetHack é essa parada aqui. Beleza. Aqui são as câmeras. Porta, hackei para abrir o... Hackei para o... Hackei para o... Hackei para o... Porta eletrônica. Dá para marcar os inimigos? Não sei se fica marcado depois. Acho que fica, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem mais um ali. Ah, sim. Ele fica em preto e branco. Mostrando onde é que está. E assim... Aliás, em branco. E assim que eu... Vejo ele... Pela câmera, eles marcam. Legal. Então... Já dá para eu saber mais ou menos como é que eu vou me virar. Durei aquele ali. Aquele ali não dá para ver por enquanto. Beleza. Já vi você. E você, meu amiguinho. Você vai vacilar, né? Você vai cagar no pau, né, cara? Esse você vai fazer... Opa. L1. Chave do acesso. Opa, agora vai ser... Maneirão. Agora vai ser maneirão. É isso aí. Já que eu sou o retrô... Devo usar palavras... De maneira... Palavras antigas, né? Gordões antigos. Maneiro é antigo, velho. Ninguém fala mais maneiro. Nem da hora. Da hora até fala. Beleza. Aqui já pegamos mais um. Pelo que eu sei, ele fala muita coisa assim também. Ele e... O nosso... Amigo Ranch. O que a gente vai ver mais pra frente. Que a gente vai ver mais pra frente. É óbvio que eu sei alguns personagens. Tipo... Eu não comprei o jogo sem assistir. Sem... Sem... Sem ver nada sobre ele. Opa. Beleza. Mas... Aqui eu já tinha olhado. Aliás, aquela porta lá atrás... Eu podia ter olhado... Eu podia ter olhado agora, né? Da vez. Tinha alguma coisa lá. Tum, 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 tum. O era esse? Nossa, velho. Tô muito brisado, velho. Mal, guys. Eu ainda tô se... Tô vendo bastante serrilhado. Mais pra frente eu vou arrumando isso. Vamos deixar isso estragar nossas experiências. Ele cresceu em Oakland, mas nasceu em... É o seguinte. Ele tem rondado o IRC do DedSec e tem credibilidade. Achei que seria uma boa fazer um teste. Tutorial de marcação. Ninguém nunca conseguiu apagar o perfil do CTOS. Quero ver se ele é esperto, teimoso... Ou os dois. Beleza, o cara quase me viu ali. Tá no chão. A gente pode apertar a bolinha pra poder sair do cover e controlar... Da... Da... Da nossa maneira. Deixa eu ver ali em cima, acho que não tem ninguém. O que foi isso? Você ouviu isso? O cara vai descer ali? O que foi isso? Você ouviu isso? Tá no chão. A gente vai descer pra olhar eu já pego ele pelas costas. Talvez o outro suspeite também Também venha Mas eu acho que ele está no andar ainda Tem money, tem money Vamos pegar o dinheirinho maneiro Aqui né cara Já começaremos Com alguma coisa Eu sei que é tudo um pouquinho complicado Mas com o tempo a gente se acostuma E parece que eu não estou vendo mais ninguém Então eu já devo ter perfilado todo mundo Acho que vai aparecer ali Temos um intruso, ele me apagou Temos um intruso, ele me apagou Como assim ele me apagou Como é que você está apagado Ah é o cara lá embaixo Tá de boa Tá de boa O CTOS marcou ele como o principal suspeito Num roubo high-tech Ele cumpriu pena Serviço comunitário Sem prova suficiente Só a palavra dos algoritmos preditivos do CTOS Mais e uma vez no sistema Sempre no sistema Belezura Puta merda Temos que subir lá pra cima Não vamos ter muito tempo Até o mercado não começar a rodar Porque subir pra baixo é um pouco complicado Legal que agora ele manja dos parkour Garoto parkourzeiro Lá pra cima é o cacete Relaxa Dá pra ver o calor na tela E aqui também está o calor do cacete Então eu imagino que ele está passando Podem tirar o chapéu O cara surpreendeu Beleza, agora é só sair Ninguém chegou tão longe É como encontrar o nível secreto da vaca Nível secreto da vaca? Porra Vamos por aqui mesmo Tem umas paradas aqui pra eu fazer Eu acho que eu devia trancar ali Beleza, por enquanto eu só tenho essa opção Pera aí Hackei o terminal para revelar dois do desvio de rede Toque em L1 para girar os... Ah, tá, não, pera lá, pera lá, pera lá Complete desvio pra desbloquear Como assim o desvio, mano? Acesse o banco de dados da CTOS Dereza 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 Tá, esse daqui eu sei como é que faz Mas tipo, na onde está Ah, é aqui, ó Eu não tinha visto Vamos procurar todos os nacionais. N1. Descobrindo a caixa de 14,00. Temos o carro de volta em 0.7,00. Temos o carro de volta em 0.7,00. Temos o carro de volta em 0.9,00. Temos o carro de volta em 0.7,00. Temos o carro de volta em 0.8,00. porque meu nível de ameaça tá alto e pressione x para confirmar pesquisa de nada o anime hardcore é o fã cabelo roxo compra online rádio que palhaçada última posição o arame de arrombamento tem todas as informações bom então vou só botar um backdoor no sistema para poder voltar nele depois foi mal a gente tem pendências para resolver ele tá saindo pega ele beleza arquivo unlock who i am quem sou eu beleza ok enquanto mirem um objeto segure l1 para abrir o módulo de hackeamento pressione x aciona a função de um objeto quadrado cria sensor de proximidade e triângulo interrompe a função de um objeto por alguns segundos bolinha atrai pessoas para perto do objeto beleza então x aciona né quase aqui eu posso só segurar ó e apertar o bolinha pra chamar atenção dele aí o babaca vai ali e é isso aí se bem que talvez fosse até mais beleza aqui ele vai tá prendendo cada um de uma vez mas não tem mais ninguém aqui tem vou andar com esse daqui por enquanto também tem visão deles tem dois ali é para mim ir para onde embaixo ele não 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 ela Deusa! Sai com as mãos pra cima! Cuidado! Não acerta? Haha, beleza! Será que a gente pode... Ah... Pular aqui... Pular aqui... Pular aqui... Merda! Que merda é essa? Aliás, eu fechei a porta e depois... Ah, tenho que ir pra baixo... Aqui não tá aberto? Essas portas de vida não me engano... Danadinho a você! Aqui eu desligo a energia pra eles não me seguirem... Só ver se tem alguém aqui... Beleza, aparentemente é só picar numa... Parem aí, Beco! Vamos ajudar! Putada! Só! Ok! Se fuder, Bloom! Em 2013, Chicago cumpriu a promessa de cidades inteligentes com o CTOS, um sistema operacional que mesclava dados de segurança e vigilância, criando uma metrópole mais eficiente. Com algumas centenas de linhas de código, hackers conseguiram invadir os servidores e comprometer todo o sistema. Muitos acharam que o ataque seria o fim das cidades inteligentes. Estavam enganados. Com operações bem no centro do Silicon Valley, o CTOS 2.0 foi implementado nos Estados Unidos e deu início à internet das coisas. 6,4 milhões de dispositivos funcionavam como pontos de coleta, mapeando e gravando nosso dia a dia, dando vida a um sistema mais seguro e mais invasivo. Mas quem estava por trás disso? O grande irmão não trabalha mais sozinho. Milhares de irmãos menores monitoram e registram seus passos, compilando seu perfil digital completo, pronto para comprar, vender ou roubar num piscar de olhos. Brinquedos estudam nossos filhos, repassando seus hábitos para os fabricantes. Utensílios, painéis e sistemas de segurança transmitem sua vida privada para as empresas. O controle do seu carro e celular podem ser tomados remotamente por qualquer um através da voz. Você pode se achar imune e ignorar os riscos, mas a sua sombra digital já foi comprometida. As empresas de segurança usam algoritmos para monitorar seus hábitos e limitar ou bloquear a cobertura. Planos de saúde prevêem se vale a pena tratar o seu câncer. Notícias e resultados de busca são manipulados para influenciar seu voto, maquinando revoltas sociais em larga escala. Hoje, seus dados valem mais que a sua vida. Essa é a nova realidade. Controle é uma ilusão, sumir não é mais uma opção. Com tantas ameaças à liberdade pessoal, muitos deram um passo à frente. Informantes, ativistas e hackers entraram na batalha, colocando a instituição em xeque. Será que eles são a ameaça ou a última linha de defesa em nome da liberdade? Ou a última linha de defesa em nome da liberdade? Então? Tô dentro? Bem-vindo ao DedSec. Ho ho ho! Eu sou a Sitara. O fofo aqui é o Josh. O Hot Sauce. Aí! Tu é o Hot Sauce? Cara, adorei tu hackear a fraternidade. Serião. Valeu. O esquisitão é o Rent. As necessidades de muitos. E o Casanova aqui é o O'Rachel. Fala aí, mano. E aí, cara? Bela equipe, hein? Demoraram muito pra vir atrás de mim, porra. Tu viu as merda da Blumen? O CTOS não tá só regulando infraestrutura. O tanto de informação pessoal que essa coisa tem conseguido colher é impressionante. É. É o grande irmão e o pequeno irmão, tudo junto numa parada só. Hã? Ele vigia tudo o que você faz, Edicagueta. Valeu, Josh. Então, qual é o rolo? Marretas e fogo. Não! Marretas pegando fogo. Foi mal. Tanto dado junto significa que podem rejeitar seu formulário antes de você clicar em enviar. Parabéns, você foi pré-rejeitado pro nosso cartão de crédito. A sua casa, o seguro. E essa não é nem a pior das hipóteses. Todos esses dados na mão do governo vão te prender por qualquer merda sem ter feito nada. Eu passei por isso. E agora eu sei a porra do motivo. Quer saber? Que se foda! Que se foda, cara! A gente é hacker. Somos os mais inteligentes, mais ousados. Ô, Minha, a gente acaba com essa farsa. Mostra pra todo mundo. O que a Bloom tá armando mostra que tão usando dados pessoais pra... Usando dados pessoais pra roubar a liberdade. Porra. Instalei um backdoor. A gente só tem que entrar aí, pronto. Ah, peraí. Como é que é? Ele instalou um backdoor. A gente só tem que entrar. Bingo! Aí, cara. Você tem horas? É, cara. Tá bom, eu pego. Tá meio tarde pra uma corrida noturna, né? Qual é? Você tá fugindo da polícia? É, talvez eu seja. Aí, você... você me lembra alguém. Boa festa, cara. Pinga essa, filha da puta! Se foder, Bloom. Eu vou lá me divertir pra caralho. Mais? Tá totalmente vivo, Bloom. Mais que isso é impossível. Não que bebida seja uma coisa divertida, não bebo, crianças. Né. Alô? E quem é esse número? É o seu novo número. Cadê meu telefone? No mar, onde você jogou ele, não foi? Não lembro. Eu tava bebaça. Enfim, encontra a gente no Hackerspace. Onde? Olhe suas fotos e descobre. Tá, tá legal. Levanta logo, anda, porra. De quem é essa casa? Meu rouco, Medor. De quem é essa casa? Meu rouco, Medor. Um viva aberto. Um viva aberto. de chegar lá. Droga, apagando o mico no meu primeiro dia. E aí Acho que esse daqui é para editar minhas imagens Como é que eu guardo a arma? Ah tá, é só apertar aqui para cima Ah é, beleza Compre calças novas em uma loja de roupas Porque as que eu tinha, a mulher lá dentro roubou Beleza, vamos dar uma olhada aqui no mapa Como é que tá? Tá grande, cara, tá grande Tá legal, tá legal Tem umas ilhazinhas que vai ser legal da gente explorar O que que tem aqui? Restaurante, dá para fazer viagem rápida Bar Cafeteria Auto Elite Aqui dá para a gente comprar carro Loja de velejador Tem uma parada de roupa aqui, né Roupa de motociclista Como é que eu marco? Adicionar um ponto de passagem Olá senhor Eu devo dizer que eu gostei do seu carro L2 segura, acelera Ah tá, R2 Isso aqui é que a gente ia para fora Porra Rápido 9-1 Diga sua emergência É só para o camuleta daqui Alô, oi Vocês tem que mandar alguém logo Estão roubando um veículo Agentes, já foram encaminhados Mantenha a calma O policial está passando ali por baixo Então é ótima hora para eu passar aqui por cima Já sou um assassino Poucos minutos de jogo Os restantes não contaram Arma de choque Tem uma toca muito legal ali Olha o sistema de amassado Isso que eu vi num vídeo E achei bem legal Eles alteraram agora Mudaram essa parada de dano no carro Ficou muito show de bola O som de cachorro Mas nem sei se é no jogo Ou se é aqui em casa Legal As motocas, tudo turbinada Vamos ver depois se está bom de dirigir Porque uma coisa que eu falava muito mal É que era ruim de dirigir moto Principalmente moto O carro também era ruim Mas moto era pior Vamos ver aqui Tem muitas opções Bastante opção Como é loja de motoqueiro Bastante opção Será que a gente pode pôr uma Algo por baixo Será que é o que? Olha Tem Tem O meu guarda roupa aqui Tá Essa roupa aqui é a que eu já estava Não, entendi Entendi Essa é a loja E esse é o prêmio Esse daqui é russo Essas são skins que a gente tem Pacote pixel art Ou é pra comprar Esse daqui Acho que é pra comprar Essa do zodíaco Essa é uma DLC Que a gente vai ver depois Isso também a gente já tem instalado Que eu comprei O pacote completo Então assim Com o season pass Então eu já ganhei esse daqui Punk rock Esse pacote artista E pacote psicodélico Será que eu posso selecionar esse daqui? Não? Sei lá Como é que faz pra selecionar Depois a gente vê isso Vamos focar aqui Pra não perder muito tempo também Tá Tchau Tchau A lavaqueiro mesmo Vou pegar essa daqui Que tem umas paradas muito loucas Apesar de que essa daqui Também é bem legal São todas bem legais Que for se vai Arrg Cacete Essa daqui Acabou que eu comprei Pô Deus Tem como a gente colocar Uns gorrinhos Muito louco Vou colocar esse daqui Vou colocar esse daqui Ficou bom Beleza 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 Citar E você Tá onde? Mandando a localização E o código da porta Tem uma parada ali atrás Fazer a gente ver o que que é Que isso cara? É assim que você trabalha Beleza Carro sobre demanda Vamos ver o que que a gente tem Veículos Casas esportivas Eu tenho a Zusumi Dá pra escolher a pintura Ah Legal 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 Não tem nenhum off-road Tem a moto Também não tem nenhuma moto Mas eu vou comprar muita coisa Vamos pedir esse daqui Vou colocar a pintura É só passar aqui Porque eu já falei em outros jogos Eu não gosto desses pontinhos Fico tirando tudo Chegou? Ah tá aqui já Olha só cara Nossa mano Esse pack de pintura valeu a pena É É Beleza Depois tem outra moto ali Nossa Eu tô muito fixo nos carros Tô muito fixo nos carros A mão do vai da merda Por causa dessas músicas Durações Então por eu ter comprado Com season pass e tudo mais Eu sou completo ali Vai rolar Se rolar DLC e tudo mais Vai ter aqui no canal também Metalizado também A dirigibilidade agora, nesse veículo, pelo menos, tá bom, mas pelo que eu sei, tá bem mais arcade agora. Eu roubei dinheiro ali do carro, tipo, aqui mesmo. A rádio também tá tudo doblada. Legal, cara, sim, eu consigo muito dinheiro. Caralho, velho, olha essa notícia aí, velho. A recarga aí, tá recarregando. Isso significa que, de todas as pessoas presas no mundo todo, 35% delas estão bem aqui, nos Estados Unidos da América. Não só isso, mas das minorias, que são apenas 30% para mim. 35% dos presos, 65%. Já chega, é hora do governo descriminalizar drogas como a maconha e parar de gastar milhões de dólares, prendendo pessoas de cor por acusações menores. E não violentas de porte de drogas. Eu tô, eu tô, eu não tô narrando, eu tô focado na notícia ali, velho. Tá interessante, tá interessante. O primeiro prêmio é não ter que morrer. O primeiro prêmio é não ter que morrer. O que sem querer, velho. Deu muito bom. Recarga de bootnet. Recarga de bootnet, eu tenho que ver o que é depois. Recarga de bootnet. E aí Peguei Devil We Team com as DLCs E... Acho que vai chegar amanhã Na conta Mas eu não sei quando eu vou fazer A série, tá? Provavelmente eu faça alguma vez Algum dia, mas não sei quando Aqui deu uma quedinha Nossa Estranho Meu irmão Não acredito que minha mão escorregou Deve ter sido um terremoto Não tem como eu ter errado de outro jeito Eu tive que tirar toda a tinta E começar tudo do zero Ah Foi uma merda Mas vou dizer Meu exército de miniatura vai ficar incrível Você imagina que ele tá falando de outra coisa Minha mão escorregou A tintura vai ficar horrível Esse aqui O cara certamente tá pintando a casa dele Mas o meu exército Mas tá bom Pra cacete Olha, joga fora todos os seus cards de charco Os seus monstros são uma merda E você só tá recebendo um bônus mais um de sinergia Você devia baixar mais três em tipo Menos de quatro turnos Ah, desculpa aí Yu-Gi-Oh Só porque eu tenho mais ódio você não Só porque eu tenho mais ódio você não Você Então eu rolei um doze e mal acertou Mas foi o bastante Meu paladino ficou com um de vida Antes de eu conseguir curar todo mundo com uma oração de intervenção divina para minha deidade Beleza então né Beleza então né A menina já partiu pra agressão ali Falando dos MMORPG dela Aí eu já fiquei com Doideira Ação concluída Claro Oi Ah, finalmente Então o Josh e eu conversamos e fuder com a Bloom já é um projeto bem antigo Certo, vocês precisam de duas coisas pra acabar com a Bloom Atrair pessoas pra se unir a causa, pra se diferenciar dos troços E de muitos robôs pra dar conta dos dados que o CTOS tá processando Valeu Josh Passamos a noite modificando nosso aplicativo pros seguidores poderem baixar E usamos o poder de processamento deles pra causa Isso tá acontecendo? Tá acontecendo mesmo? É cara, tá sim, é melhor começar a se mexer Boa Os Bárbaros estão nos portões prontos pra arrancar a cabeça dos romanos É, bora focar nos poderosos, expor e ridicularizar eles pra que as pessoas baixem o nosso aplicativo Beleza Não esquenta, bora começar com algo legal Marcos Olha só você, são e salvo Haha Tava na dúvida depois do mergulho noturno Chega aí, tu tem que dar uma olhada nisso Vamos ver aí então, irmão Voilá Nosso aplicativo de busca open source Tipo, todos nós reunimos vulnerabilidades que encontramos e incentivamos os outros a compartilhar seu trabalho, pesquisa, etc Ok, e o que esse aplicativo aí faz? Amplia as aptidões, nos deixa irresistíveis ao gênero que escolhemos Que? Então é tipo aquelas paradas eu sei kung fu? Se kung fu fosse um gênero e não fosse tão 1999? Exato Beleza O que é pra mim fazer? Selecione o aplicativo, pesquisa e pressione X Qual que é o pesquisa? Eu já tô ali no carro sobre demanda O maluco tá como? Puto Beleza, aqui os nossos pontos de habilidade como tínhamos no primeiro jogo Só que claro que da vez aqui vai ser diferente, né? Pressione X pra desbloquear uma habilidade Vamos ver aqui, tem dois pontos de pesquisa disponível A gente conquista esses pontos, creio eu, fazendo missões e side missions e coletando pontos por ali também, né? Vamos ver aqui Eliminar veículos, trapaceiro, agressor Aciono portões, turbulência e tubulações de vapor quando veículos inimigos passam por perto Tá, mas isso aqui a gente já tem, né? Pois Sei lá qual que... Pera lá Custo, pontos de pesquisa... Ah tá, dois de quatro Aqui a gente... Bom, vamos upar então Beleza Aqui já tá upado então, aparece em verde ali quando a gente upa Eu tenho 0.02, mas não tem mais porra nenhuma Eis aqui as maravilhas da tecnologia Impressora 3D? Essa é a... Schwarzenegger das impressoras Capaz de produzir um arsenal de armas letais É sério? É, tu pega o jeito e... Voila! Negociante hipster da morte Maneiro, só que eu não sou hipster Ah, vai repetindo isso pra si mesmo Agora cria uma parada, mas não explode a gente Legal, só que eu não sou hipster Vai... Vai dizendo isso pra si mesmo Então essa é a impressora 3D mais rápida do mundo Ok E... Essa aqui a gente já tem Dá pra adicionar pintura? É isso Em tudo dá pra adicionar a nossa pintura? Nossa velho Show de bolinhas Show de bolinhas Aqui armas... Zero custo Então vou fazer essa daqui né Olha o gelo seco ali embaixo Aí sai com a pintura no estilo ali ó Colocou no popô e beleza Vamos vir aqui de novo Imprima o... Jumper de controle remoto Aqui no caso É esse daqui Caralho! Sessenta e sete mil e quinhentos O... Quadricóptero Por isso que a gente vai aqui Há muitos casos Em... Pessoas à procura de time Legal, legal, legal Será que tinha como mudar a pintura dele também? Ele é portátil? Olha só Mais um... Jeg... Jeg, Jaget ou Gadjets Ou... Gad Guets E armas rodem equipamentos Beleza Segurar pra cima abre a roda de equipamentos, R seleciona um gadget ou uma arma, solte pra cima para equipar pro lado, lança ou assume o controle do jumper pro lado esquerdo, pro lado direito assume o controle do quadricóptero que a gente vai com certeza pegar mais pra frente deixa eu só dar uma olharita tem 5.700, caralho, essas armas são bem caras caralho, essas armas também são bem caras caralho, essas armas são bem caras então esse é ele, vamos aprender aqui o controle básico, x pula, pula alto até, e não tem pra gente não perder ele né, olha isso aqui, alternar a câmera isso é bem legal pra quem gosta da visão do raybone 6, ok, bem legal, tem dois tipos de visão ah não, tem três tipos de visão, a gente pode mudar a visão mas essa daqui é muito legal, beleza, vamos nessa então vamos falar aqui com o nosso amiguito isso aqui é legal isso aqui é legal esse é o cara que... esse é o cara que espalha nosso nome por aí aqui vai falar um pouquinho dos co-ops pelo jeito, deixa eu ver aqui as atividades online são separadas, são representadas por ícones roxos no Nuddled Maps execute operações co-op, é aquela, dois bonequinhos, celularzinho roube dados de hackers rivais junte-se aos policiais para caçar rivais e ajude aliados próximos do dead sack legal mude seus ajustes de privacidade online no aplicativo de opções de jogo selecione configurações e escolha preferências online então agora ele tem missões próprias pra co-op provavelmente se eu tiver alguém que também vai comprar o Overwatch pra versão... o Overwatch, desculpa o Watch Dogs pra versão do PC o Watch Dogs 2 provavelmente eu faço algumas missões co-op mas não é certo ok vamos bater um papinho com o Josh aqui só pra... tá, e como fazem pra se divertir? como assim? isso é divertido é, mas... fora dessa jossa não beleza valeu papo, Josh cara, que manja dos papos, né bom então espero que vocês tenham gostado desse vídeo foi um vídeo de apresentação a gente aprendeu bastante coisitas viu que o jogo tá bem diferente bastante coisa pra pra gente comprar, pelo menos pra se fazer o que a gente vai ver depois nova música detectada nas proximidades nova música detectada nas proximidades quer dizer que a gente pega a música, é isso? é isso daqui o que é isso? o range? mano, o que dizer do cara? o rolê dele é muito louco eu tenho a impressão de que tem um cara sensível e gente fina por trás daquela cascadura com certeza o filho da puta sabe onde tá pisando eu não sei quem recrutou ele de uma hora pra outra começou a dar as caras nos hackerspaces e desenvolver as tais ferramentas de destruição primeiro achei que fosse forçação de barra, que fosse um infiltrado do FBI ou coisa do tipo mas nenhum agente encarar as missões suicidas que ele encara na real, eu acho que o range nem liga se vai morrer mas não vai sem fazer um estrado no fim das contas, ainda bem que ele tá do nosso lado o maior problema do grupo é a falta de PPF pegar pra fazer o range é disposição pura e não é só isso eu já vi o código do cara ele tem a manha por isso que colou no dead sack em vez de uma ganguezinha qualquer ai quer saber, eu retiro o que disse de repente o cara tá metido com uma gangue, vai saber uma coisa é certa o range odeia a bloomer é ódio puro eu não consigo arrancar o motivo é lógico que ele usa a máscara pra não reconhecerem ele mas o que ele se esconde isso ele não fala beleza, mais um áudio aqui o dead sack encontrou o Josh vai vendo compartilhando vídeo anti-CTOS no invite o moleque tava com uma máscara de Halloween uma caveira de plástico coisa de loja de 1,99 dava pra ver os olhos deles por trás um vacilo que nenhum perfilador deixa escapar ele distorceu a voz mas não mudou o jeito de falar o Josh é um autista altamente funcional ou seja, ele tem um jeito muito próprio de falar a Citar achou ele fácil mas é aí que veio o pulo do gato quando o assunto é código ele manda muito melhor do que qualquer um de nós a gente deu uma olhada no perfil do CTOS dele e topou-nos com umas informações pesadas emocionalmente fraco, instável e até baixa maturidade emocional só que ele não é nada disso acabou virando um ativista do grupo ele vê tudo preto no branco o bem e o mal o que as vezes é legal além de muito engraçado a gente viu como o CTOS prejudicou um menino bolsas negadas auxílio cortado cobrança abusiva a gente se ofereceu pra ajudar a dar o truco quando a gente conheceu o Josh ele tinha boas intenções mas péssima abordagem como um laser dando um show bonito mas sem furar a parede se a Plume queria deixar ele como um inválido a gente vai pegar o laser e apontar bem na cara deles então parece que esses áudios estão contando a história de cada um isso é bem legal o DevSec original de Chicago coordenou algumas operações olha aí todo mundo trabalhando pelo mesmo tempo dizem que o grupo sem líder na verdade recebe ordens de cima do conselho dos Davies não tenho como dizer se isso é verdade mas com certeza existe algum tipo de direcionamento sei disso porque estudei tudo sobre eles inclusive acompanho algumas operações eu queria imitar eles tentei descobrir o que funcionava e apliquei na gente só que os membros do DevSec e da Bay Area são completamente diferentes uns dos outros se tivesse um espectro que fosse do anarquista ao ativista a gente ia preencher a porra toda mas tem uma coisa que une o núcleo duro todos nós temos motivo pra odiar Big Data ou pra ser mais preciso a Plume e os CTOs eu andei supervisionando as operações ajudando o pessoal a conseguir as ferramentas e a chegar nos lugares certos tô de olho no esquema inteiro tenho pra mim que acendi o pavio é questão de tempo pra Plume sentir a explosão do DevSec depois que acabar os áudios aqui a gente quiser ouvir isso é interessante o nome dele é Retro ele tem o maior estilão passou um tempo em Omeland na real foi lá que ele ganhou moral como hacker eu li tudo o que achei o Home Domain Center tinha um acordo com a Homeland Security eles encheram o Okland de câmeras e começaram a juntar informações sobre todo mundo chegaram no Retro não sei como ele foi perfilado por causa dos conhecimentos de informática que acabou virando o principal suspeito de um roubo de artigos tecnológicos as provas eram todas digitais não tinha nenhum sinal do cara na cena do crime o caso? era uma vergonha um monte de gente que não entendia nada de tecnologia falando merda tudo mentira acusações falsas e paranoia não queriam admitir que tinha uma falha no sistema deles o Retro deu sorte tirou um juiz que aliviou o lado dele acabou pegando o serviço comunitário diz ele que foi tranquilo só trabalhou com criança ensinou umas veridades sobre o sistema deve ter sido a maior lição que eles aprenderam na vida mas o Retro não deixou por menos ele foi atrás do HDC hackeou a conta dos membros mais importantes expus nos mínimos detalhes como aquele sistema era corrupto uma grande vitória, não é não? pois é, não é bem por aí que ele deu uma surra no HDC não resta dúvida acabou com o esquema de vez e onde foram parar as câmeras de Oakland? continuam lá mas adivinha quem é o turno agora? atome elas viraram parte do CTOS servem para rastrear e perfilar quem eles quiserem que nem o HDC fazia e agora a ficha do Retro está suja até o talo ele deve estar doido para tomar uma providência a respeito e a gente quer muito ver ele botar um na massa e eu acho que ele é um candidato forte para o DedSec então essa é basicamente a nossa história bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa parte inicial um grande abraço a todos até o próximo valeus, falowz fui!